11 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos lá trazer recado do Valdir, do hipermeno. O pessoal já estava discutindo aqui que o Bruninho está andando por aqui. Estava perguntando, Bruninho, tu está tomando hipermeno direitinho, Bruninho? Olha o nosso Bruninho ali, olha ali o nosso Bruninho. Dá um oi, Bruninho. Bruninho da técnica, dá um oi para cá, Bruninho. Ei, Bruninho, dá um oi, Bruninho. Ei, tome hipermeno todos os dias, gente. Não posso falar isso, não. 11 horas e 25 minutos, Valdir, traz um recado para a gente do hipermeno. Alô, Márcia, está todo mundo tomando hipermeno. Você vai ver agora o mestre Zé Pio, ele é lá do Ceará. Ele comprou o hipermeno. Veja como ele estava antes de tomar o hipermeno. Ô, Zé Pio, a coisa estava ruim, hein? Era dor para todo quanto é lado, Zé Pio? Eu senti a dor aqui nesse joelho, senti a dor nesse outro, senti a dor no corpo. E hoje eu faço é dançar. Tu quer ver como eu ainda danço? Hipermeno hipermeno, mais saúde agora tem luz. Ô, hipermeno hipermeno, ainda longa nós estaremos. Viu aí o mestre Zé Pio? Só ali, só dançando. E você aí? Vai ficar jogado no sofá? Ai! Ui! Não! Tome hipermeno para melhorar a circulação do sangue. E olha que ele está em promoção, viu? Um frasco custa R$ 70,00. Mas levando o kit com dois frascos, você vai pagar R$ 100,00 em duas vezes no cartão de crédito. Ligue agora! Compre o seu hipermeno. 9-9400-0058. Eu vou repetir o telefone. 9-9400-0058. E a loja fica na Floriano Peixoto 215, ali no centro de Manaus. Hipermeno não está à venda em farmácias. Muito obrigada, Valdir. Estou preparada aqui. Se o diretor me autorizar sorteio de ingresso depois, né? Olha, gente, vou trazer para você, 11 horas e 27 minutos, o perigo, o perigo. E como Lan House, ela é foco de assaltante, infelizmente. Ontem, por volta de quase meio dia, uma Lan House foi assaltada lá no bairro João Paulo II, na Zona Leste. Vocês estão acompanhando agora as imagens aí, que as pessoas se aglomeraram atrás do balcão, preocupadas ali, olha, com medo desse assalto. E o bandido lá com a arma na mão. Olha aí, ó. E o caboclo lá com a arma na mão. Olha só como ele ainda pega, ainda vai tentar, vai lá, rende todo mundo. Parece que ainda vai beber água. Olha aí, ainda bebe tamanha tranquilidade. Não tem medo. Aí a polícia acompanhou o patrulhamento pela localidade, que foi chamado. E, gente, até falei uma palavra que eu nem podia falar, né? Era um menor de idade. Um menor. 16 anos. Estava com um simulacro de arma de fogo. Não era nem arma. E estava com uma mochila contendo os celulares. E também uns 80 reais. Além, claro, tudo isso aí é dinheiro que foi roubado lá da Lan House. Todos, mais 80 reais. Levaram tudo. E todo mundo foi apreendido para a delegacia de apreensão de menores e infracionais. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Menor de idade. 16 anos. 16 anos. Aí ele põe todo mundo lá. Todo mundo, obviamente, morrendo de medo. Aí ele está tão seguro de que não vai ser preso. Ele não vai ser apreendido, né? Vamos usar aqui o termo correto. Não vai ser apreendido. Vai lá, pega água, bebe água. Isso é uma ousadia, né? É uma ousadia. Ousadia. Devia estar trabalhando como menor aprendiz. Se estivesse dentro de uma empresa como menor aprendiz, não estava desse jeito aí, olha, cometendo esse tipo de conduta. Tinha que estar estudando, tinha que estar sendo educado. E não na rua. Desse jeito, sem nenhuma oportunidade de vida. Aí, algumas pessoas dirão, é, não sei o quê, tem que mandar não sei o quê. Não vou dizer nada, deixa pra lá. Que aí o pessoal me casseta, né, no WhatsApp. Mas eu falo assim mesmo. Não tem que matar, não tem que esquartejar, não tem que fazer nada. Tem que dar oportunidade de vida. Uma vida melhor. Porque a gente vê jovens, filhos, filhos de pais, super educados, às vezes formados, médicos, advogados, e que se perdem. Você imagina um filho de uma mãe que é alcoólatra, de um pai que é traficante. Vai ser o quê da vida esse menino? O que é que ele vai ser da vida? Ele vai ter oportunidade de fazer boas escolhas? Ele vai ter oportunidade de pensar numa faculdade? Não, ele não conhece esse mundo. O mundo que ele conhece é um mundo de criminalidade? É um mundo destruído? É um mundo de dor e sofrimento? É isso que ele conhece. Aí vem aqui os acertados, os caras, e fala assim, não, ele tem que morrer, porque ele escolheu errado na vida dele. Os certinhos da vida, né? Que nunca erram. Os acertados que nunca erram. 11 horas e 30 minutos não acaba por aí, não? Quem frequenta ali o passeio do Mindu, no Parque 10, principalmente aí no fim da tarde, e no comecinho da noite, ali pelas 5 horas, 4 e meia, 5 horas, tem reclamado da falta de segurança. E olha, eu vou dizer pra vocês, como o povo reclama, e reclama por causa disso, porque os assaltos são constantes. Quem foi fazer essa matéria e vai trazer pra gente, é a Gabriela Moreno, e a gente acompanha agora. O local é bastante frequentado, transmite tranquilidade. Aqui no passeio do Mindu, no Parque 10, as pessoas passeiam, caminham, praticam esportes ou se exercitam. Só que o local, que parece tranquilo, é preciso ter atenção dobrada. A ação de assaltantes tem sido frequente nessa área, segundo pessoas que passam por aqui todos os dias. Não tem segurança, passa a viatura e tudo, mas não é suficiente, né? Porque só passar não adianta. Durante o tempo em que a equipe de reportagem esteve no passeio do Mindu, nenhuma viatura de polícia foi vista. E a delegacia mais próxima está localizada próximo ao aeroclube. Tirar um tempo para passear com os cachorros era um hábito frequente do seu Auristides. Mas com os relatos de assaltos por aqui, ele passou a caminhar em grupo com outras pessoas. Segundo ele, existe pouca circulação de policiais por aqui. Não tem um PM andando por aqui e muita gente que caminha, que anda, vem passear com os cachorros e está mecendo os bandidos. Hoje em dia, a gente tem que estar preso e eles soltam, né? Já Jussara diz que vem caminhar sem o celular. Eu já presenciei um assalto, roubaram o celular de uma moça ali do outro lado. Depois disso, não, mas a gente está em uma medida de segurança, sim, de não trazer celular. Para a Fabiana, é preciso medidas de segurança imediatamente. O que a gente queria pedir era mais segurança, né? Principalmente para a gente que trabalha, porque é o nosso trabalho, a gente depende disso, entendeu? E que o poder público pudesse fazer alguma coisa para nos ajudar. Eles dependem, as pessoas dependem da saúde, quem não frequenta a academia quer fazer atividade física ao ar livre. E esses locais que foram arrumados servem para isso, para que se consiga conviver com outras pessoas, interagir com os vizinhos, sentar numa praça tranquila. Tem mais isso hoje em dia não, viu? Em nota, a Polícia Militar informou que o bairro Parque 10 é patrulhado pela Polícia Militar e diz ainda que disponibiliza o contato do supervisor da área para denúncias. Os números são esses que aparecem na tela para você que está aí do outro lado. Cadê os números aí? Vamos colocar os números para informar o pessoal que está em casa? Porque, pelo menos, a gente sabe para quem reclamar, né? Quem mora ali sabe para onde ligar e para quem reclamar. O que não substitui a presença de um policial militar? Mesmo que tenha esse patrulhamento, a frequência da viatura subindo e descendo o tempo todo na rua no passeio do Mindu faz com que os criminosos não estejam ali roubando. Quem vai roubar com o policial transitando ali? Quem vai roubar com a guarnição andando subindo e descendo a rua o tempo todo? Ninguém, né? Então, a presença da viatura, a presença do policial militar é insubstituível para trazer a sensação de insegurança para as pessoas que estão praticando esporte que estão passeando ali pelo passeio do Mindu. Obviamente, que os telefones que já estão na tela você está conferindo agora aí para você poder denunciar até uma atitude suspeita um comportamento diferente do corriqueiro do que você está habituado ali está achando que aquela pessoa pode ser um criminoso impotencial liga para esse telefone chama o supervisor da área faz a reclamação o que importa é que as pessoas tenham liberdade para trafegar e transitar na rua é como o rapaz ali que deu a entrevista para a Gabriela disse nós é que estamos presos eles estão soltos nós vivemos um regime semiaberto né? nós vivemos olha, presta atenção para você volta aqui para mim deixa eu falar aqui para você rapidinho volta aqui para mim Cris nós vivemos num regime semiaberto nós temos que sair durante o dia para trabalhar e no fim do dia a gente tem que ir para casa e se trancar dentro de casa é assim que funcionava com o regime semiaberto funcionava porque agora não tem mais nenhum preso no regime semiaberto eles tinham que ficar durante o dia trabalhando tinham que sair para trabalhar e de noite voltar para dentro da cadeia hoje em dia eles estão todos soltos com uma tornozeleira que não funciona porque já disseram aqui que não funciona inclusive os próprios criminosos que disseram isso aí não funciona não e nós que somos cidadãos que não temos antecedentes criminais que não respondemos a nenhum processo não temos nenhuma sentença condenatória que nos obrigue a ficar na cadeia estamos num regime semiaberto quem vive num regime semiaberto somos nós passamos o dia todo trabalhando e quando é de noite a gente se tranca dentro de casa porque não pode trafegar por aí porque o bandido pode vir e levar as coisas que a gente tem levar celular levar brinco levar aliança do casamento levar as coisas e se você pensar em questionar ele leva a sua vida também leva a sua vida também é assim que funciona 11 horas e 35 minutos você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade veja atenção nessa notícia que eu vou trazer pra você um homem de 26 anos foi executado com 7 tiros no Vila Marinho Zona Oeste da capital quem conta pra gente em detalhes essa história é a Meixa Piama aqui na tela amém? foi isso mesmo Márcio o crime foi no Beco Hércules no bairro Vila Marinho Zona Oeste da capital Luciano Pereira de Almeida de 26 anos estava sentado em frente à casa dele quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que efetuaram sete disparos contra a vítima ele foi socorrido pelos próprios familiares que o trouxeram aqui para o SPA Juventina Dias também na Zona Oeste da capital mas ele deu entrada na unidade hospitalar sem vida nós tentamos conversar com os familiares mas ninguém quis gravar entrevista um morador do Beco nos relatou que Luciano estava acostumado a comprar drogas e não pagar segundo a polícia Luciano tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e tinha envolvimento também com o tráfico e esse homicídio pode estar relacionado ao acerto de contas do tráfico de drogas eu volto com você Márcio é o estúdio muito obrigada amém não tem nem dúvida não tem dúvida não tem dúvida disso tem envolvimento sim acerto de contas pelo tráfico de drogas vamos seguir aqui com as notícias olha a gente vai trazer agora para você que a delegacia geral está apresentando três homens que foram presos em um sítio no município de Iranduba a 27 quilômetros de Manaus eles são suspeitos de participarem de homicídios aqui na cidade e quem vai trazer as informações para a gente nessa matéria é o Bruno Fonseca roda para mim é isso mesmo Márcia nós estamos aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros onde a polícia conseguiu prender esses três elementos lá no município do Iranduba no Lago do Limão eles estavam Márcia em um sítio escondidos olha só eles são aproxima lá Rui por favor é o André Pinto Ferreira de 26 anos o Angley dos Santos da Silva de 21 e também aqui esse aqui o Diego da Silva de Taife o Diego gente ele é simplesmente investigado aí por nove homicídios aqui na capital os outros dois ali eles estão aqui são suspeitos já estão aí sendo acusados pelo crime que aconteceu no domingo no Vila da Prata a gente vai conversar aqui com o Diego Diego são nove homicídios aí que tu responde nas costas é isso mesmo? não eu matei ninguém não nunca matou ninguém? nunca e vocês dois estão envolvidos lá com o envolvimento do Vila da Prata né? mataram ele mesmo? não o delegado falou que a gente era suspeito a gente tava investigando ainda tem certeza que não matou? por que tu tá aqui então? porque eles pegaram a pessoa errada manda investigar direito vocês mandam puxar as imagens de lá direito lá onde nós estavam lá as pessoas estavam encapuzadas dentro do carro e a testemunha reconheceu encapuzada com o carro com isso o filme nunca foi preso? primeira vez que é preso? segunda vez só porque a gente foi pego quem foi preso a primeira vez? carro clonado só porque a gente foi pego tá certo obrigado aí viu? a gente vai conversar melhor aqui com o doutor Jeff McDonald ele que é aqui da delegacia especializada em homicídio e sequestros os doutores estão negando né? que não participaram mas já tá confirmado? é as investigações elas tem provas testemunhais em relação ao homicídio e também os outros casos em relação ao Diego que aponta a autoria dele na participação de pelo menos nove homicídios ou como autor ou como mandante e no primeiro momento ele deu o nome e uma CNH de Alexandre ele tá sendo autuado em flagrante por uso de documento falso houve um cumprimento de uma por latrocínio que ele cometeu latrocínio em desfavor da vítima Antônio que era um motorista de ônibus alternativo na zona norte e também ele acusou de participação de pelo menos nove homicídios o que acontece com os três agora? É O Diego vai ser encaminhado à audição de custódia depois ele será encaminhado à centro de detecção provisória haja visto o cumprimento de mandado de prisão os dois foi cumprido mandado de prisão preventiva e serão encaminhados ao sistema penitenciário também Muito obrigado pelas informações doutor Jeff McDonald titular aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros todos os crimes segundo a polícia são aí pelo envolvimento e também acerto de contas pelo tráfico de drogas Bruno Fonseca para o programa agora 11 horas e 39 minutos só pensando que a delegacia especializada em homicídios e sequestros brinca? brinca não não brinca nem o delegado Jeff McDonald que agora está titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros nem os investigadores é importante a gente dizer aí você que está aí do outro lado diz assim poxa mas os investigadores nunca aparecem só o delegado claro não pode aparecer eles trabalham a paisana eles trabalham disfarçados tudo aquilo que você vê lá nos filmes americanos acontece aqui também porque eles precisam pegar esses criminosos e eles não podem saber quais são os rostos dos investigadores então a gente está trazendo aí mais uma resposta mais um resultado positivo da delegacia especializada em homicídios e sequestros para trazer a conta e aí a gente pergunta vai botar esse monte de gente onde? num sistema prisional falido infelizmente um sistema prisional que está aí pedindo socorro com 20 e poucos ainda foragidos esperando que a polícia consiga localizar para devolver o novo Poder Judiciário para a Secretaria de Administração Penitenciária está aí mais três para dentro da cadeia 11 horas e 41 minutos você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade olha só são 11 horas e 41 minutos a gente trouxe agora esse resultado aí desse trabalho principalmente de homicídios que aconteceram em Iranduba e eu vou trazer agora para você que está do outro lado os destaques de Parintins só que dessa vez Tadeu de Souza não está no estúdio do agora Parintins ele está no estúdio do agora Manaus vem para cá Tadeu de Souza olha soldado no quartel diz aí para mim soldado no quartel que é o que? trabalho que é trabalho que é serviço né Tadeu? veio aqui para fazer uns exames e aproveita para trazer nos vídeos para a gente é um fato triste que aconteceu na manhã de hoje por volta das 9 horas da manhã uma guarnição da polícia militar ao atender uma ocorrência no bairro de São Benedito na zona oeste da cidade de Parintins o rapaz está de 19 anos Frank Xisto Oliveira 19 anos ele estava espancando a esposa esse rapaz que está na tela estava espancando a esposa e a polícia ela correu para a rua conseguiu se desvencilhar dele foi para a rua vinha passando uma viatura tinha uma guarnição da PM ao comando do sargento Aleno Garcia e aí ela pede socorro a guarnição para vai atender quando se aproxima da casa quando o policial anuncia a presença da polícia e tal esse moço saca dois terçados e investe contra o policial conseguiu atingir o policial no braço o policial sai recuando e o pessoal pedindo solte tentando segurar olha o policial cai dá um disparo aciona dá o tiro de alerta ele não parou o policial atirou na perna dele ele não parou e quando ele se preparava para desferir que seria um golpe fatal o policial no chão o policial acionou teve que dar um tiro letal ele estava possuído exatamente um tiro letal que atingiu o abdome e ele ainda foi socorrido com vida mas não resistiu e veio a auto por volta de nove meses foi mais nove nove e meia da manhã lá na cidade de Parintins agora Tadeu de Souza como é como a gente traz esse tipo de notícia nós estamos vivendo um mês em que a lei Maria da Penha comemora aniversário nós trouxemos inclusive uma juíza para lidar sobre esse assunto aqui no nosso programa da comunidade dessa violência doméstica e mais uma vez a gente vê uma morte em decorrência dessa relação doentia que é uma relação doméstica de marido e mulher de companheiro de casal envolvendo agressividade envolvendo violência com toda certeza essa mulher não deve ser da primeira vez que foi vítima dele né vizinhos disseram agora há pouco conversei com o comandante da PM em Parintins com o Coronel Navarro vizinhos disseram que esse rapaz desde ontem à noite vinha espancando a esposa é engraçado no interior desde ontem à noite ela vem apanhando ele é jovem deve ser uma moça jovem também então veja bem o que é interessante o que surpreende é que no interior do estado por exemplo só nesse final de semana em Parintins foram 20 só no final de semana 20 registros de violência doméstica agora tem um outro detalhe mais grave que depois que passa a raiva as vítimas voltam e dizem olha eu não quero que prendam ele ele é um bom marido quando ele bebe ele faz isso ele vai parar de beber ele não para eu sempre digo quando eu vejo as situações eu sempre digo olha ele vai lhe matar ou vai morrer como foi esse caso ou vai morrer como foi esse caso nesse aqui ele já teve a oportunidade de parar de ser agressivo mas ele foi querer dar uma de valente pra cima da polícia e a polícia não pode perder a vida porque o outro tá querendo ser valente ainda mais com dois terçados em mão chegou a ferir o policial policial no chão atingiu a perna dele se o policial não atira ia matar ia matar atirou na perna dele ele ainda assim conseguiu arrastando a perna agredir ali o policial e aí infelizmente acabou morrendo e a culpa foi dele a culpa não foi de mais ninguém 11 horas e 45 minutos Tadeu eu agradeço muito essa vida que você fez aqui pra gente eu que agradeço tá tudo bem Tadeu? tudo bem tem que fazer um check-up é assim toda vez que o coração dá um susto eu tenho que correr pro local mais perto que tenha mais recursos do que parentismo é por isso que eu venho aqui aí volto pra lá mas tu não tá assustando a gente não não vai se assustar isso vai passar quando eu fizer eu tenho que fazer uma cirurgia do coração enquanto eu não fizer eu tenho esses sustos vai fazer vai fazer se Deus quiser agora eu vou te convidar pra ficar aqui comigo a gente vai trazer também um destaque de lábria dessa vez uma covardia um homem foi preso lá em lábria suspeito de estuprar uma menina de 15 anos e ela é deficiente ela é portadora de necessidades especiais tanto mental quanto física o Bruno Fonseca foi lá conferir a gente vai olhar aqui pra poder trazer os detalhes com o Bruno Fonseca olha aqui Tadeu é isso mesmo um rapaz de 21 anos foi preso pela polícia de lábria ele é acusado de estuprar uma menina de apenas 15 anos de idade ela tem deficiência mental foi a própria mãe da garota que fez a denúncia onde ela disse que o pai e a cunhada testemunharam o caso o acusado tentou fugir em uma canoa mas conseguiu ser preso no meio do rio Purus na frente da cidade ele foi encaminhado à delegacia do município e vai responder à justiça obrigado Bruno Fonseca o que é isso Tadeu já foi embora Tadeu já está voltando daqui a pouco para Parintins gente o que é isso que covardia olha eu vou falar uma coisa o crime de estupro já é um crime extremamente covarde já é um crime extremamente deplorável e você ainda pegar uma pessoa o Ivan está me dando uma informação agora que eu nem quero acreditar mas vou dar para você essa informação e ainda por cima a gente pegar uma pessoa portadora de necessidades especiais sabe por que o rosto dele está coberto? o Ivan acabou de me dizer o que é pior ainda é parente da vítima não sei ainda qual é o grau de parentesco mas é parente da vítima eu estava me perguntando por que ele estava com o rosto coberto porque quando é estranho a gente não cobre o rosto mostra é tio a Elenilza está me trazendo agora a Nilza é tio da garota e ele está com o rosto coberto não é para defender ele não é importante que se diga não é porque a gente está com pena dele não é para não identificar a vítima porque se é parente a gente diz aqui que ele é tio ele é tio vai identificar a sobrinha e que a gente está preservando a vítima toda vez que nós mostrarmos aqui o rosto de um autor de estupro e esse autor estiver com o rosto embaçado se não for menor de idade é porque é parente da vítima e a gente preserva a identidade da vítima escondendo o rosto do autor mas por mim mostrava para ele levar muita sopa eu sou favorável aos direitos humanos sempre sou favorável à vida infelizmente tem gente que desperdiça a vida sou favorável à vida mas tem gente que tem que levar uns tapas para ver se melhora um pouco o raciocínio está com a cabeça meio confusa aí leva os dois tapas assim na cabeça para poder botar o cérebro no lugar está com o cérebro fora do lugar 11 horas e 48 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade que é funcionário público que é funcionário aposentado e faz aqueles empréstimos em financeiras né aqueles empréstimos consignados já viu alguma vez alguma divergência do valor contratado ou do número de parcelas pois fique ligado porque isso aí é uma lesão ao código de defesa do consumidor e a gente vai trazer esse destaque já já depois do intervalo